Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria J.S. Rap Ai, meu rio Esse cara parece que tá no banheiro, queira não cagar e não tá conseguindo sair Ele tá Eu sou meio humano, meio atlante Eu sou filho da rainha de atlante Filho da rainha de atlante Mas eu sou a única chance De reunir a terra e o mar Eu sou tu, Gary E vou pegar o tridente da lenda Vou me tornar o novo rei Tenho que ser digno Do trono Nesse mal os peixes Estou comandando A trinta da hoje vai saber quem é o mais forte do oceano O rei está chegando Vou proteger quem eu amo Na ausência do Superman Eu me tornei o Aquaman Há uma voz falando dentro de mim Falando que eu preciso usar o tridente Foi destinado a ser um rei E mais do que isso Um super herói Eu vou me tornar o pronto todas as profundezas Eu vou parar com essa guerra Eu sou o rei do mar E o filho da terra Eu vou me tornar o rei de atrante da Eu já não tenho mais escolha Eu posso parar com essa guerra Usando um tridente na minha mão A morte da minha mãe não será em vão Eu vou tirar o trono do meu irmão Assim como não posso ouvir os peixes do mar Sobre o comando do novo rei Vamos enfrentar O falso rei de atrante da Eu não sei o meu trono Agora eu vou proteger o mundo Na língua da justiça O Batman me encontra A língua da justiça Ele me ajuda pra ressuscitar O Superman Mas espera Não foi você e ele que em uma luta Vocês quase destruíram a terra Olha que ele vai te perguntar Você sangra? Porque se ele ressuscita Você vai sangrar Há uma voz falando dentro de mim Falando que eu preciso usar o tridente Foi destinado a ser um rei E mais do que isso Um super-herói Eu vou me treinar pra ter todas as profundezas Eu Aquaman Vou parar com essa guerra Eu Aquaman Sou o rei do mar E o filho da terra Eu vou me treinar O rei de atrante da O Aquaman Jsf O Aquaman Estou de volta O Aquaman O rei do mar O Aquaman Meu rosto já tá doendo Caraca O que foi isso Eu ainda prefiro ouvir rap assim Zoado Cheat rap Do que ficar ouvindo aquele rap De puxaria Tá ligado Pelo menos aqui é engraçado Caraca Deixa o like pro moleque aqui Vamos dar uma moral pra ele Muito bom Que era muito bom Que a dor engolir Os reis Terce críticos Sem dó Nem piedade O tubarão do ódio Não vai reparar Eu vou nadar Contra a maré Até chegar lá As palavras ruins Eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio Não vai me derrubar